Música Olá amigos da drogaria Minas Popular! Estamos preparando com muito carinho uma nova loja para vocês, maior, mais bonita e confortável. Como sempre, queremos oferecer o melhor, afinal, vocês merecem! Vamos ampliar nossos itens de produtos, nossos serviços e, o mais importante, com preços ainda melhores. Em breve, aguardem! Drogaria Minas Popular, o que já é bom, vai ficar ainda melhor. Música Olá! Hoje iremos abordar o tema fisioterapia respiratória. Muitas pessoas não conhecem essa área de especialização da fisioterapia, sua importância, atuação e seus benefícios. A fisioterapia respiratória ou reabilitação pulmonar é uma especialidade que visa a prevenção e o tratamento de praticamente todas as doenças que atinge o sistema respiratório, como pneumonia, asma, bronquite, insuficiência respiratória, tuberculose. Através de estratégias, meios e técnicas de avaliação e tratamento, preferencialmente não invasivas, temos como objetivo a otimização do transporte de oxigênio, contribuindo para prevenir, reverter ou minimizar disfunções a nível pulmonar, promovendo a qualidade de vida dos pacientes. O fisioterapeuta atua nos diversos níveis de atendimento aos pacientes com disfunções respiratórias, tais como unidades de terapia intensiva, UTI, enfermarias, ambulatórios, home care e unidades básicas de saúde, UBIS. A fisioterapia tem várias abordagens no tratamento de pacientes pneumopatas e cardiopatas, dentre eles a manutenção e a melhora da ventilação alveolar, prevenção de crises respiratórias, educação ao paciente, suporte ventilatório nos períodos de crise ou insuficiência respiratória e melhora da capacidade física. Utilizamos técnicas manuais ou incentivadores respiratórios. Os exercícios respiratórios são fundamentais para melhorar a respiração e mobilizar os músculos ventilatórios. O posicionamento, a educação e o aconselhamento dos pacientes são fundamentais para atingir os objetivos cardiorrespiratórios. O tratamento dos pacientes com doenças respiratórias devem incluir diversos profissionais, atuando de maneira interdisciplinar, visando a melhora do quadro clínico em curto, médio e longo prazo, levando à inclusão do indivíduo na sociedade com melhor independência funcional e qualidade de vida. Para que serve a fisioterapia respiratória? Serve para melhorar o aporte de oxigênio para todo o organismo, como também prevenção de doenças respiratórias. O objetivo sempre será liberar as vias respiratórias das secreções e aumentar a capacidade ventilatória do pulmão, o que pode ser útil após uma cirurgia cardíaca, torácica ou abdominal, para prevenir pneumonia e a telectasia, por exemplo. Os principais benefícios da fisioterapia respiratória incluem melhora da troca gasosa, maior expansão pulmonar, liberação de secreções do pulmão e vias aéreas, desobstrução e limpeza adequada de vias aéreas, diminuir o tempo de internação hospitalar, facilitar a chegada de oxigênio em todo o corpo, combate a dificuldade para respirar. Então, a fisioterapia respiratória pode ser caracterizada como um conjunto de técnicas realizadas com o objetivo de prevenir e recuperar disfunções referentes ao processo de respiração do ser humano. Promovendo assim, máxima funcionalidade e qualidade de vida para as pessoas que sofrem com disfunções respiratórias. DTTV, informando você!